Música No vídeo anterior, nós vimos todas as reviravoltas que ocorreram na saúde durante a Era Vargas. E nesse vídeo, a gente vai acompanhar o período de redemocratização ou desenvolvimentista. Curta e compartilhe, porque essa informação é muito importante para que a gente entenda todo o caminho que o país percorreu nessa luta pela saúde pública justa e equitativa. Música O período pós-guerra mundial refletiu-se no Brasil principalmente na forma de um forte apelo pela democracia. Foi o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, um período de ditadura que se estendeu de 1930 a 1945. Como um dos últimos atos do seu governo, Vargas promulgou o ato adicional, criando as condições que instalaram um cenário político para a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 era uma Constituição que se pretendia um marco para as liberdades do cidadão e para a democracia, mas não conseguiu se efetivar durante os seus 18 anos. Esse período da história do Brasil entre 1946 e 1953 ficou conhecido como Quarta República, um período instável durante o qual passaram nove presidentes em um período de 18 anos. Inclui-se um período de parlamentarismo e houve também a transferência da capital federal para a recém-construída Brasília em 1960. O Brasil então continuou seu processo de modernização e industrialização. O encerramento do momento democrático se deu com a instauração de um governo autoritário exercido por um comitê militar, isso em final de 1963, ou início de 1964. Sob o argumento de proteger a nação da ameaça comunista, que as reformas de base do governo de João Goulart representariam, os militares, com apoio de setores da sociedade civil, instalaram um novo regime que perdurou por 21 anos. A Quarta República foi uma época de nacionalismo acentuado, sendo também referenciado como período da República Populista, próprio de um momento de ufanismo político de tempos de Guerra Fria. Nesse cenário, o povo, de maioria ainda rural, mas num acrescente processo de urbanização, permanecia alheio aos processos decisórios. A urbanização e a modernização da sociedade foram contemporâneas da instalação de fábricas nos processos de industrialização urbana. Consequentemente, as organizações sindicais e as relações de trabalho foram tomando dimensões maiores na órbita da política, o que assustava a elite nacional, interessada em seus ganhos econômicos e seu status social. Com grande parte da população marginalizada, principalmente os negros recém-libertos e os trabalhadores pobres, o perigo comunista dirigia as atenções da elite burguesa para a manutenção de suas posses e seus privilégios, sendo que medidas populares e destinadas às massas eram vistas frequentemente como uma ameaça à ordem civil. Com menos de 70 anos da abolição da escravatura e do fim da monarquia, a sociedade mal se via livre ainda do ideário da casa grande e da senzala quando instalou-se um novo regime autoritário. O período da Quarta República foi um pequeno lapso temporal que trouxe mudanças para o perfil da população voltada para a modernização da cultura, especialmente pela aceitação de um desenvolvimentismo científico, fruto das transformações do pós-guerra, mas demonstrou-se como um período de transição entre momentos autoritários. Oi, gente, então, meu nome é Francesca e eu vou falar um pouco sobre as atividades econômicas no período de 1945 até 1963. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou por um crescimento econômico expressivo, causado principalmente pela política de substituição de importações, principalmente nos anos de 1945 até o final do governo de Angular. Bom, o que consiste essas políticas de substituição de importações? O que elas são? Basicamente, explicando de uma forma bem rasa, é a forma de o país parar de comprar produtos que vêm de fora e passar a produzí-los aqui mesmo dentro do país, o que aquece a indústria, que já era nascente no período Vargas. Essas políticas de importação, junto com o crescimento da urbanização e da industrialização, que propiciaram o nascimento de uma burguesia nacional, foram um atrativo para as empresas transnacionais investirem no Brasil. E foi assim, aos poucos, que a economia brasileira foi se internacionalizando. Foi instituído o Fordismo nas linhas de montagem, em que considerava a capacidade de produção como o maior fundamento para a industrialização. Além disso, o Estado passa a ser atuante da sua infraestrutura, ou seja, o Estado passa a investir na infraestrutura como transporte, energia e portos. Eu vou abordar agora a questão das doenças endêmicas no período da redemocratização do Brasil, depois da ditadura de Vargas. Doenças como a malária, a leishmaniose, a febre amarela e a doença de Chagas estão, de certa forma, controladas. Isso porque não há tantas florestas a serem desmatadas e a urbanização, principalmente na região sudeste, está a todo vapor. Já na região norte e nordeste, que são regiões mais agrárias, a agricultura vai, aos poucos, modificando a relação do homem com o seu ambiente e o contato com essas doenças também vai diminuindo. Tanto que em 1950, nós temos a última epidemia significativa de malária. Nessa mesma década, há um grande surto de poliomielite, principalmente em São Paulo, que afetava principalmente os adolescentes. Outra doença importante nessa época é o sarampo, que afetava principalmente as crianças em torno dos 7 anos de idade. Na década de 60, principalmente a partir de 1962, a população é majoritariamente urbana e os problemas decorrentes da superlotação das cidades começavam a se agravar, como, por exemplo, problemas derivados do saneamento, da questão do transporte, da moradia e da saúde começam a virar problemas de verdade. Junto ao crescimento das cidades, há também o crescimento de doenças relacionadas à indústria, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, as neoplasias e, além disso, outro problema de saúde eram os acidentes de trabalho, que ficavam cada vez mais frequentes. Eles muitas vezes incapacitavam as pessoas no seu trabalho diário numa época em que o trabalho era tão importante para o acesso à saúde por causa do INPS. Em relação às políticas públicas de saúde durante o período desenvolvimentista, vale lembrar que estávamos passando pela Guerra Fria, uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética que acabou por afetar cada canto no mundo. No Brasil, não foi diferente. Com a deposição do governo Vargas em 1945, o país passou por um processo de redemocratização com eleições presidenciais e para a Assembleia Constituinte. Em 1946, teve início o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, que em 1948 elaborou o Plano Salte. O plano, colocado em prática em 1950, pretendia agir em quatro frentes, saúde, alimentação, transporte e energia. Infelizmente, na prática, o que se observou foi que a grande parte da verba destinada para o projeto foi alocada no setor de transporte. Sendo assim, na saúde não foi vista tanta mudança. Também em 1953, foi desmembrado o Ministério da Educação e Saúde. Agora a saúde passava a ter uma pasta própria, o Ministério da Saúde. Embora houvesse uma mudança administrativa importante, na prática também não houve grande mudança, uma vez que, apesar de formar do Ministério, não foram alocados grandes recursos para ele. Um modelo de assistência à saúde que continuava sendo adotado no país era o modelo dos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que eram organizados por categorias profissionais. Esse modelo de IAPs acabava por apresentar uma grande diferença entre essas categorias. Aquelas categorias que gozavam de maior prestígio social e também maior poder aquisitivo, acabavam por conter melhores serviços de atenção à saúde e melhores estruturas. Também aquelas categorias que possuíam menor prestígio social e menor poder aquisitivo, acabavam por acessar menores cartelas de serviço e também estruturas mais precárias. É importante lembrar que, neste modelo, grande parte da população estava desassistida. Tanto os trabalhadores urbanos, que encontravam-se em situação de desemprego ou de informalidade, quanto os trabalhadores rurais, que nem mesmo eram considerados dentro dessa lógica. Em relação aos trabalhadores rurais durante este período, houve um importante marco durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, em que foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Mais tarde, na década de 60, este departamento seria substituído pela SUCAM, Superintendência de Campanhas. E por falar em campanhas, durante este período observou-se duas correntes distintas de movimentos sanitaristas. Uma das correntes defendia a manutenção dos serviços de saúde tradicionais. Era conhecida como sanitarismo campanhista. Inclusive, segundo alguns estudiosos deste período, o campanhismo nesta época voltou a ter ares de autoritarismo e centralização. Enquanto isso, a outra corrente sanitarista vinculava o alto índice de doenças e a baixa articulação entre as políticas públicas de saúde com a condição do Brasil de desenvolvimento social e econômico. Era corrente conhecida como sanitarismo desenvolvimentista. É importante ressaltar um fenômeno dúbio durante esta época. Como uma herança da Segunda Guerra Mundial, observou-se um grande aumento nas tecnologias da medicina e da indústria farmacêutica. Infelizmente, este desenvolvimento tecnológico observado foi fruto dos vários experimentos realizados durante os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, onde os pesquisadores não levavam em conta a ética na pesquisa, o mesmo mínimo de direitos humanos daquelas pessoas. O nível de aprofundamento dos experimentos causou um avanço no conhecimento, tanto da anatomia quanto da fisiologia humana, que acabou desembocando nesse avanço tecnológico. Para o Brasil, o impacto foi na medida que essas tecnologias chegaram ao país e aquelas categorias profissionais de prestígio e alto poder aquisitivo que mencionamos em relação às IAPs, passaram a reivindicar a implementação dessas altas tecnologias, que também chegavam com alto custo. Sendo assim, as empresas que eram atendidas por esses IAPs passaram a contratar empresas e profissionais liberais que atendiam a essas expectativas, formando assim o que depois ficou conhecido como o Complexo Médico Industrial, ampliando a lógica de medicina assistencial privatista que passou a se tornar hegemônica dos anos 60 aos anos 80. Em relação ao cenário político brasileiro, a partir do início da década de 70, a política começa a viver um período muito conturbado, principalmente a partir da eleição de Jânio Quadros em 1971 e renúncia do presidente no mesmo ano. Mas isso é papo para o próximo vídeo, em que a gente vai tratar de todas as reviravoltas políticas e o que isso significou para a saúde no Brasil durante o período do regime militar. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo, para que mais pessoas aprendam como a nossa saúde pública se desenvolveu ao longo dos anos. Principalmente porque hoje em dia, muitas coisas são alardeadas como grandes novidades e resoluções para o sistema, como por exemplo, contratar serviços privados, e são fatos que já houveram antes na nossa história e não deram assim lá muito certo. Mas eu vou deixar para vocês assistirem. Até o próximo vídeo! Oi, 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 gente! Meu nome é Francesca. Olá, meu nome é Pedro Vilela. Olá, meu nome é Luísa Ui. Olá, eu sou Guilherme Sáquios. Olá, meu nome é Cíntia Santos. Eu sou Rafael Púbrios. E eu faço parte do projeto de extensão para a saúde pública e a autonomia aqui também da UTMG. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!